Uma colônia espiritual ou cidade espiritual é um lugar de habitação dos espíritos, após a morte do corpo físico. Existem diversos tipos de cidades espalhadas pelas esferas espirituais ao redor da Terra de acordo com a evolução dos habitantes. A descrição seguinte, baseada nas informações enviadas por um espírito, é um exemplo de como é uma cidade espiritual. A locomoção dos espíritos acontece como na Terra, caminhando ou pelo uso da força mental que permite que eles flutuem no ar. O deslocamento dentro da cidade também é feito pelo uso de meios de transporte. A comunicação ocorre pelo uso da palavra e, em alguns casos, por transmissão de pensamento, processo chamado telepatia. O espírito pode visitar os parentes na Terra quando há permissão. A alimentação é baseada em frutas, sucos e caldos, mas alguns espíritos conseguem viver apenas pela absorção de elementos vitais pela respiração. O ambiente possui jardins, parques, animais, rios e montanhas. Existem prédios, parques, bibliotecas, hospitais, escolas, templos religiosos, setores de lazer e casas. O espírito poderá viver junto aos seus familiares se eles estiverem na mesma condição evolutiva, pois se eles forem mais atrasados ou adiantados estarão vivendo em outros lugares. O espírito pode trabalhar e aprender com o objetivo de se preparar para uma encarnação futura.